Desde fevereiro de 2014, a unidade de pronto atendimento do Jardim Santa Marta, em Mojiguassu, está desse jeito. O motivo foi um forte vendaval que acabou destruindo toda a estrutura que sustentava o teto do prédio. Apesar da situação, de acordo com a secretária de saúde da cidade, Clara Alice Franco de Almeida, nenhum atendimento foi prejudicado. Então, todo o trabalho que o UPA exercia dentro da unidade do IP, ela foi transferida para dois serviços, o PPA e o PS do HN. Então, em momento algum, a população ficou sem atendimento. Daí nós aumentamos o número de funcionários e passamos a atender a população nesses dois serviços de pronto atendimento. Clara também explicou que, mesmo com os novos atendimentos, o PPA do Jardim Novo 2 e o pronto-socorro do Hospital Municipal Tabajara Ramos não estão sobrecarregados. Teve momentos de sobrecarga? Sim, principalmente na época da epidemia da dengue. Passou isso? Ficou normal, igual sempre foi. Portanto, nós não temos dez minutos de demora para o atendimento de urgência. De acordo com informações da Prefeitura, nenhuma reforma ou reconstrução poderá ser feita no local. Até que a perícia feita pela justiça esteja terminada. Caso a Prefeitura realize alguma mudança, ela poderá responder judicialmente por isso. A partir do momento que se eu mexo sem ter um respaldo legal, o prefeito atual, eu enquanto secretária, os superintendentes do Hospital Municipal, passam a ser os responsáveis direto pela... Se acontecer qualquer coisa com o prédio ou com os funcionários que lá dentro estejam, nós seremos os responsáveis. E não a antiga administração, a construtora anterior, elas daí podem se eximir de qualquer responsabilidade. Mesmo a UPA não estando em funcionamento, a Prefeitura continua a receber as verbas federais do Ministério da Saúde. Clara explicou que esta quantia é apenas referente ao custeio dos serviços, e que o valor está sendo aplicado nos dois pronto-atendimentos que passaram a receber a atual demanda. Como a gente continua com o serviço sendo realizado, continuamos informando para Brasília toda a produção realizada, simplesmente mudou de endereço o UPA. E os trabalhadores que lá estavam antes foram para os serviços que estão fazendo esse suporte. Então o repasse continua havendo para nós, porque a gente continua monitorando, fornecendo as informações para o Ministério da Saúde. A expectativa da Prefeitura é que a perícia feita no local seja finalizada no final do mês. A UPA foi inaugurada em julho de 2012, ainda na gestão do antigo prefeito Paulo Eduardo de Barros, o doutor Paulinho. Antes do desabamento, a UPA realizava uma média de 250 atendimentos diários, e contava com 67 funcionários que foram transferidos para o Hospital Municipal e o PPA do Jardim Novo 2. A unidade custou 2 milhões de reais de verba federal, sem contrapartida do município. Porém, devido a problemas de gestão da unidade, ainda no governo anterior, a Prefeitura atual chegou a ter uma dívida de quase 4 milhões de reais apenas de custeio dos serviços. A partir de agosto de 2013, a gente conseguiu fazer com que a comissão do Ministério viesse vistoriar e comprovar que nós estávamos funcionando. A partir dessa data, eu consegui reaver o custeio, tanto que está guardado no banco da Prefeitura, esse custeio anterior, mas é dinheiro de custeio, eu não posso usar esse dinheiro em reforma. A Secretária de Saúde também aponta que mesmo os dois novos locais de atendimento ficando longe do Jardim Santa Marta, os usuários não estão sendo prejudicados. Então, do ponto de vista da assistência, qual o prejuízo? Se é grave, tem SAMU, tem as ambulâncias municipais, se o caso é grave, entendeu? Então, a população não ficou de forma alguma desassistida, porque a gente se preocupou em dar esse suporte todo.